Jeremias, capítulo 29, a gente vai ler do verso 1 até o 7. Ah, funcionou, maravilha. Valeu, crentes. Então, vamos lá, Jeremias, capítulo 29, verso 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Todos abriram? Diz assim. Vamos todos ler do verso 4 ao verso 7. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua palavra, traz consolo aos nossos corações e revifica a nossa alma. Obrigado, Deus, porque, por meio dela, nós encontramos as verdades do Senhor e que o Senhor nos ajude a guardarmos a tua palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor. E a gente viveu uma vida santa perante o Senhor e fiel diante dos homens. Que o Senhor nos ajude nessa aula de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vou começar a aula de hoje com essa citação. Hoje não vai ter entrevista, pode ficar calmo, vou perguntar lá pra ninguém. Então, vamos começar com essa citação. Pesados são os deveres que as trevas e a corrupção dos tempos impõem àqueles que se chamam luz do mundo e sal da terra. E este sentido de dever é duplicado quando olhamos também para os sinais favoráveis do nosso tempo. Afinal, estamos hoje em condições de olhar para trás para uma era rica em provas tangíveis da impotência do homem orgulhoso, uma era que começou com promessas altissonantes e terminou em total desilusão. Então, olha só isso como assim. Pesados são os deveres que as trevas e a corrupção dos tempos impõem àqueles que se chamam luz do mundo e sal da terra. O autor desse texto aí é Groen van Prinstere. E ele foi um historiador e político calvinista holandês lá no século XIX. E durante seu trabalho ali como arquivista da Casa Real Holandesa, ele gastou quase uma década estudando as raízes da Revolução Francesa, que foi aquela série de eventos que promoveram a derrubada da monarquia absolutista francesa em favor de uma república, que aconteceu lá em 1789, e que foi também a culminação do ideal iluminista de autonomia humana. A Revolução Francesa foi uma tentativa de reconstruir toda a sociedade e todas as suas instituições a partir da razão humana. E aí ele faz esse estudo porque ele enxergava na sua época e na sua terra ali na Holanda que os ideais da Revolução e do Iluminismo já estavam produzindo consequências na teologia, por exemplo, com a teologia liberal, com a ideia de que a revelação divina deve passar pelo crivo da razão humana. Também tinha impactos na política, porque partidos políticos liberais ali já estavam assumindo a liderança com os ideais iluministas e também teve impacto, estava tendo impacto na sociedade como um todo. Por exemplo, com o crescente individualismo ali já na sua época. E aí o Groen van Prinseter, ele argumenta, nesse livro aí, Incredulidade e Revolução, ele argumenta que o evento da Revolução Francesa foi uma consequência necessária de uma visão de mundo humanista de liberdade e de autonomia, que havia sido semeada há uns 50, 100 anos atrás da Revolução Francesa, pelos pensadores, pelos filósofos iluministas, e que essas ideias já estavam disseminadas e já estavam enraizadas na sociedade. E aí, então, partindo de uma análise, de uma crítica eminentemente cristã que ele faz, ele identifica que a força motriz da Revolução Francesa não foi tão somente uma insatisfação com o regime político. A força motriz da Revolução Francesa foi a incredulidade, a exaltação do homem e o desprezo por Deus. Aí, por isso, o nome do livro, Incredulidade e Revolução. E o que é interessante na avaliação que ele faz é como ele entende revolução. Revolução, para o Groen van Prinseter, não é somente a derrubada de um governo, mas envolve, e isso aqui eu quero que a gente preste atenção, envolve, revolução envolve uma mudança abrangente no paradigma intelectual, no paradigma espiritual da civilização ocidental. Tem a ver, então, com uma mudança de visão de mundo, tem relação com a mudança nas crenças mais fundamentais de uma sociedade. E aí, quando ocorre essa mudança, isso impacta toda a cultura, impacta o ambiente acadêmico, os relacionamentos, impacta o jeito de fazer política, impacta no direito, nas artes, na cultura popular, na cultura como um todo. Então, eu quero pegar essa ideia do van Prinseter, essa ideia de revolução, e mostrar para vocês que nós estamos passando por uma revolução, por uma mudança no paradigma, no espírito da sociedade ocidental. muito bem. Então, o propósito dessa aula é a gente tentar conseguir entender um pouquinho o ambiente cultural que a gente está vivendo. Então, da mesma forma que o Grom van Prinseter estudou para entender o seu tempo, hoje a gente vai tentar fazer isso também. Claro que em 40 minutos, não 10 anos. E, claro, a gente vai fazer alguns apontamentos de qual deve ser a nossa resposta diante de novos desafios. então, por isso que eu dei o título, esse nome pomposo aí, o cidadão do reino de Deus e a revolução afetiva. Ok? Então, hoje vai ser assim, uma tentativa de análise cultural para a gente tentar entender o mundo que a gente está vivendo e por que acontecem algumas coisas. Às vezes, a gente fica meio perdido. Então, essa revolução aí, ela tornou-se perceptível já na década de 60, 1960, a partir de uma nova visão a respeito do ser humano. E aí, esse sociólogo aí, esse crítico cultural, Philip Riff, nessa obra aí, O Triunfo da Terapêutica, ele percebeu que estava ocorrendo uma mudança paradigmática na auto-percepção do sujeito ocidental, de como a pessoa enxerga a si mesmo. E aí, essa nova visão, ele chamou de homem psicológico. O homem psicológico é alguém preocupado o tempo todo com o seu sentimento de bem-estar interior. E aí, ele fala o seguinte, olha só, o homem religioso havia nascido para ser salvo. O homem psicológico nasceu para ser agradado. A diferença foi a muito estabelecida quando o eu creio perdeu a precedência para a pessoa sente. E se o terapêutico, se o homem psicológico, se o terapêutico deve ganhar, então, certamente, o seu guia espiritual secular será o psicoterapeuta, o psicólogo. Que está se desenvolvendo um novo mito do homem, ao menos entre as classes cultas, parece-me evidente. Pode-se abordar já o homem psicológico com a confiança que ele se encontra vivo e prospere em nosso meio, acalentando o seu sentimento de bem-estar. Então, por isso, o nome do livro, Triunfo da Terapêutica, porque, se nós estamos em uma sociedade em que as pessoas estão o tempo todo preocupadas com o seu bem-estar interior, mas as circunstâncias da vida impedem esse bem-estar, como a gente viu hoje no sermão, a gente vai passar por angústias. Não tem como fugir disso no mundo caído. Mas isso impede que a pessoa se sinta bem ou impede que ela seja aquilo que ela projetou. Se traz sofrimento, se traz caos interno para os sentimentos, qual é o especialista que vai ajudá-lo? O psicólogo. se tornou o guia espiritual secular. Agora, isso que ele diz em seguida aqui é interessantíssimo, é quase profético. Olha só. O fato de um sentimento de bem-estar haver se tornado o fim, o objetivo, a finalidade, e não o subproduto, o meio de um empenho para alguma finalidade comunal superior, anuncia uma mudança de foco fundamental em todo o arranjo de nossa cultura. Então, veja só, o Philip Heath notou lá na década de 60 que o que estava ocorrendo era uma espécie de introversão, uma introversão narcísica. Lembra lá do mito de Narciso? O sujeito que se olha lá no espelho d'água, ele fica fascinado pela sua própria beleza, se apaixona por si mesmo e define até morrer. Então, o que está acontecendo é isso, um mergulho dentro de si mesmo, ao invés das pessoas olharem para fora de si mesmas, ao invés das pessoas buscarem o bem comum, para a gente usar termos políticos, porque a gente está falando de política, ao invés das pessoas buscarem uma finalidade comunal de uma comunidade que vai além delas mesmas, as pessoas começaram a olhar para dentro de si mesmas. E aí, esse foco desse olhar interior estaria onde que ele fala? No sentimento. Agora, ele mesmo fala, o Felipe Riff fala aí, ele está na década de 60, ele escreveu isso em 1966, e ele mesmo fala que fazer uma anatomia, fazer, descrever precisamente o que seria esse homem psicológico, esse novo mito do homem, esse novo paradigma do ser humano, e as consequências precisas disso seriam um pouco cedo, ele não consegue divisar ainda muito bem o que está acontecendo. E aí, então, a gente chega aí na década de 80, 90, e um filósofo mais recente, o Charles Taylor, escreveu esse livro, As Fontes do Self, onde ele se propõe a descrever como que o sujeito pós-moderno, vamos falar assim, como que o sujeito pós-moderno forma ou constrói a sua identidade, como ele enxerga a si mesmo, quem eu sou. Então, ele vai argumentar que toda a sociedade, não só toda a sociedade, mas toda pessoa, possui uma espécie de mapa com diversos valores morais, e aí ele chama isso de mapa moral, são coisas que as pessoas e a sociedade devem buscar por ser algo bom e devem evitar por ser algo ruim. Então, por exemplo, os crentes, nós cristãos, nós temos diversos valores, e a gente viu na aula passada, duas semanas atrás, alguns desses valores, humildade, mansidão, justiça, misericórdia, paz, e claro, a gente tem vários outros valores, amor, honestidade, obediência às autoridades, falando de política, e aí o que esse filósofo vai dizer é que esse mapa moral que as pessoas têm, que a sociedade tem, ele possui um centro, possui um valor supremo, um bem máximo que é incomparavelmente mais importante do que todos os outros. E todos os outros vão gravitar, vão orbitar ao redor desse bem supremo, e só vão fazer sentido, e devem ser vistos a partir dessa perspectiva, da perspectiva desse bem máximo, desse valor moral superior que as pessoas elegem. Então, por exemplo, no nosso caso, qual é o bem máximo que a gente segue? Qual é o fim supremo e principal do homem? Primeira pergunta, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O bem máximo que a gente procura, então, não é simplesmente um valor moral, é o próprio Deus. Então, todos os outros valores cristãos só fazem sentido quando a gente leva Deus em consideração. Senão, cristianismo vira o quê? Vira moralismo. A gente obedecer vira uma religião que você tem que obedecer regrinhas morais. Então, por exemplo, nós temos que obedecer as autoridades, isso é um mandamento bíblico, nós temos que respeitar as autoridades, esse é um valor cristão, mas ele não é um valor absoluto, porque se uma autoridade manda algo que vá contra as Escrituras, que faça com que a gente desobedeça a Deus, a gente não vai obedecer as autoridades, porque importa agradar a Deus, importa obedecer a Deus, certo? Então, o nosso bem máximo é o próprio Deus. E aí, o Charles Taylor, ele vai dizer para a gente qual é esse bem máximo, qual é esse valor supremo da sociedade contemporânea. O que é aquilo que, qual é aquela característica formadora da identidade do indivíduo pós-moderno. E aí, ele vai falar o seguinte, olha só, nossos sentimentos são partes integrantes de nossa definição mais original, coisa nova, recente, e primordial, basilar, do bem. Se o bem viver é definido em parte segundo certos sentimentos, então, ele também pode soltar suas amarras e afastar-se dos códigos éticos tradicionais. Então, olha só, se eu absolutizo o sentimento como valor moral máximo, se o bem-estar emocional é a coisa mais importante da minha vida, todos os outros valores serão conformados, serão vistos a partir de uma perspectiva sentimental. Ou seja, os outros valores devem me trazer felicidade, devem fazer com que eu me sinta bem. o sofrimento tem que ser mínimo. Aí vai de encontro que a gente ouviu hoje, que a gente vai passar por angústia, a gente vai passar por dor, a gente vai passar por sofrimento. Mas na sociedade atual, não. O sofrimento tem que ser mínimo. A gente não pode sofrer. Bom, e aí, falando de mapa moral, quais são os valores morais que a sociedade contemporânea tem enaltecido? Esse sujeito aí, Jonathan Haidt, eu já até apresentei ele em algumas aulas anteriores, mas acho que ele traz uma contribuição muito interessante, muito importante para a gente entender a pós-modernidade. Ele escreveu esse livro aí, livrasse mesmo assim, muito legal, em que ele desenvolve a mente moralista, o nome do livro. Ele desenvolve a sua teoria das fundações morais. E aí ele usa várias teorias antropológicas, pesquisas, experimentos psicológicos. E aí o que ele vai falar lá? Ele vai demonstrar que a moralidade, aquela ideia de que a gente sabe o que é certo e o que é errado, que a moralidade é inata no ser humano. A gente já nasce com alguns fundamentos, alguns alicerces morais que a gente tem a capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. E aí ele vai comparar isso com a nossa língua. Ele vai comparar isso com a nossa língua. O Pedrão já está enjoado dessa imagem, ele já viu várias vezes. Todos os seres humanos, o que ele vai falar? Todos os seres humanos, eles já nascem com os receptores de língua, receptores de sabor na língua. Então tem aí amargo, ácido, umame, que eu tive que pesquisar, é o gosto do tomate. É doce, salgado, então a gente tem esses receptores aí na língua. Só que, então, todos os seres humanos têm a capacidade de perceber todos esses sabores aí. Só que nem toda cultura vai favorecer todos os receptores de sabor. Ou seja, a culinária dos países são diferentes. Então, alguns lugares, por exemplo, vão privilegiar determinados sabores em detrimento de outros sabores. Então, ele dá um exemplo muito interessante, que na culinária dos esquimós não é utilizado o doce, porque no Ártico não tem fruta, não tem mel, não tem abelha, e aí eles não usam o doce. Não é que eles não possuem ali a capacidade de perceber o doce, não é que eles não tenham o receptor de doce na língua. Eles são capazes, sim, mas só que eles usam pouco, porque tem pouca coisa lá. E aí, o que o Jonathan Haidt, na pesquisa que ele fez, e aí foi uma pesquisa enorme, grandona mesmo, o que ele identificou? Ele identificou seis categorias morais, seis receptores de sabor moral, que ele fala que todos os seres humanos já nascem com essas fundações. Então, primeiro, todo ser humano nasce com essa ideia de cuidar do dor, de promover o cuidado e evitar a dor. Então, ele fala que em todas as culturas as pessoas têm uma noção de que machucar é errado e de que cuidar é certo, tem a noção de autoproteção, tem a noção de você evitar a dor. Então, algumas culturas ou grupos podem usar pouco isso, mas todos possuem essa capacidade. Também tem promover a justiça e evitar a trapaça. Então, ele fala que toda cultura vai ter uma noção de que trapacear, de agir de má fé é errado e o que é bom quando as pessoas recebem um tratamento equitativo, proporcional. Então, por exemplo, você tem lá alguém no trabalho, está todo mundo empenhando, mas tem aquele sujeito lá que só fica morcegando, fica morcegando um trabalho direito, é ruim o trabalho e tal, só que aí ele se beneficia dos elogios que a equipe recebe. E aí os outros da equipe se sentem mal. O cara não trabalha nada e foi exaltado também. Então, tem essa ideia aí. outro, preservar a lealdade e evitar a traição. Lembra que nós somos seres sociais, nós fomos criados, como a gente já falou, nós fomos criados para viver em comunidade, nós formamos grupos, time de futebol, temos nossas amizades, etc, etc. E uma das coisas que preserva essa característica social é a lealdade, envolve você ser fiel a um grupo, você ser fiel a uma causa, de maneira que se alguém vai contra o grupo, isso é visto como algo ruim, como traição. Então, pensa nos jogadores de futebol aí, aquele sujeito que fica lá 10, 15 anos no time e aí ele muda para o time adversário. Traição, não pode, etc, etc. Isso acontece na política também. Outra, preservar a autoridade e evitar a subversão. Toda cultura vai ter alguma manifestação da relação de autoridade. O pai tem autoridade sobre os filhos, o sacerdote tem autoridade sobre os fiéis, os cidadãos ali estão submetidos à autoridade do Estado e aí essas relações de autoridade que tem na sociedade são boas porque são necessárias também para coesão social, para harmonia social. Subverter a ordem, você destruir ou revoltar-se contra a autoridade, você ser um anarquista, isso é ruim, é mal, por quê? Porque pode levar a sociedade ao caos. No filme do Batman, no filme do Batman que tem o Coringa, não o mais novo, a trilogia do Nolan, que é o Batman, Beguins é o primeiro, qual que é o outro? Cavaleiro das Trevas. Ah, sabia que tinha um nerd junto aí, Daniel. Cavaleiro das Trevas. Quando o Coringa está falando lá com duas caras, que o cara já está destruído assim, aí o Coringa fala o seguinte, interessante, ele fala o seguinte, olha só, eu posso explodir um caminhão de soldado, ninguém dá a mínima, eu posso matar um monte de gente na rua, ninguém dá a mínima, mas se eu ameaço um governador, todo mundo fica louco. É exatamente essa ideia, se você destrói com a autoridade, vira caos. Certo? Então, outro fundamento aí, outro alicerce, promover a pureza e evitar a degradação, e aí pureza ou santidade também. Pureza aqui, ou santidade, que ele escreve, significa que existem coisas que devem ser respeitadas, que são intocáveis, no sentido de que elas possuem algum valor, elas são nobres, elas são puras, são elevadas, então elas não podem ser profanadas, violadas. Então, pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser princípios. Então, por exemplo, os crentes, nós ouvimos hoje sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, nós temos um cuidado, ou deveríamos ter, um cuidado com a Bíblia, com as escrituras. Mesmo aquela nossa Bíblia toda marcada, toda pintada, escrita e tudo e tal, mas a gente tem todo um cuidado. Então, eu imagino que, por exemplo, você não vai ler a sua Bíblia enquanto você está no banheiro, porque existe essa noção de pureza, de cuidado, de que ela deve ser protegida de contaminação, de degradação. E aí, é interessante que ele fala que esse alicerce aí, junto com o alicerce da lealdade e da autoridade, atenção isso aqui, pureza, lealdade e autoridade são importantes para a coesão social, porque as pessoas, elas se unem em torno de algo, de algum símbolo que elas consideram como valioso. A gente vê em filme também, em filme americano, o cuidado, o valor que os americanos têm pela bandeira e tudo e tal. Próximo e último aí, promover a liberdade e evitar a opressão. Então, toda cultura também vai ter uma noção de que a opressão, aquela limitação imposta de forma ilegítima é errada. o indivíduo tem certa liberdade de ação, de pensamento, de expressão que não pode ser reprimida a qualquer custo. Eu ia citar um certo tribunal aqui, mas não pode. Então, imagine aí que o conselho da nossa igreja determine que todo mundo vista branco para vir na igreja, para ir para o trabalho, para viver a vida toda. O conselho determine isso. Bom, a gente vai sentir que tem alguma coisa errada. não faz parte da esfera da autoridade da igreja determinar isso, limitar a nossa liberdade nesse sentido. Então, o que ele fala? Esses são aí os receptores de sabor moral que todo ser humano tem. Todos já nascem com a capacidade de sentir esses seis sabores morais. Só que, aí o que é interessante? Que assim como acontece no paladar, nem toda cultura vai favorecer todas essas categorias morais aí. A culinária moral dos países é diferente. Alguns grupos vão enfatizar determinados sabores, outros vão ser diferentes. Alguns vão enfatizar muito a liberdade e rejeitar autoridade, por exemplo. E aí outros vão ser o contrário, uns vão ser mais autoritários em detrimento da liberdade. E aí foi aqui que ele descobriu um negócio muito interessante. Dentre as várias culinárias morais que ele pesquisou que existem no mundo, ele distinguiu duas principais. São culturas que focalizam o indivíduo, em que o mais importante são os direitos individuais, a felicidade pessoal, o bem-estar do indivíduo, e culturas que favorecem os grupos, que favorecem, que focalizam a sociedade, em que é mais importante as necessidades dos grupos, das comunidades, das instituições, em detrimento do indivíduo. E aí ele descobriu um negócio interessante, que nas culturas ali que eu coloquei, sociocêntricas, que são aquelas que focalizam a sociedade, o que ele descobriu? Que a culinária moral desses países, dessas culturas, é mais diversificada. Eles conseguem perceber, eles conseguem usar as seis categorias. Aí ele foi estudar a cultura ocidental, que, como a gente viu, é extremamente individualista. E aí ele chamou a cultura ocidental de weird. Não sei se dá para ver ali. Weird. Que é um acróstico de ocidental, é a sociedade ocidental, educada, industrializada, rica e democrática. Só que aí, junto, essas letrinhas formam weird, que é estranho. E aí ele foi estudar a cultura ocidental. E aí o que ele descobriu? Ele descobriu que a cultura ocidental, ela enfatiza muito mais as fundações do cuidado, da justiça e da liberdade. Para os ocidentais, hoje, a sensibilidade para as outras categorias está fraca. exatamente as três categorias, as três fundações, os três alicerces que contribuem para o tecido social. E aí o sujeito ocidental, ele olha para esses três outros valores morais aí, lealdade, autoridade, santidade, como é muito individualista, eles olham isso como opinião pessoal. E, em alguns casos, até como sendo imorais. Então, por exemplo, para algumas pessoas, hoje, é muito difícil entender por que que você tem que ficar casado com a sua esposa, que é o fundamento da lealdade, por que que você tem que ficar casado com a sua esposa, mesmo que você sinta atração por outra mulher? Por quê? Se eu estou num casamento que tem lutas, tem dificuldades, tem conflitos, eu não vou praticar humildade, eu não vou praticar mansidão, serviço, eu não vou praticar amor sacrificial. Ao contrário, eu preciso exercer a minha liberdade, eu preciso seguir o meu coração, e aí, o que que eu faço? Eu separo da minha esposa e fico com a outra, porque eu tenho que ser feliz. Está dando para entender? Eu não posso sofrer. Sofrer é a pior coisa que existe. Sofrer é imoral. Estão entendendo o que que está o que eu estou tentando dizer aqui? Qual o impacto disso na política? Olha só o que esse autor aí, Mark Lilla, escreveu nesse livro aí, O Progressista de Ontem e o de Amanhã. Livrinho de 2017, livro muito bom também. Ele é um cientista político democrata, então, democrata seriam os progressistas americanos, os pessoal da esquerda, só que aí, nesse livro, ele faz exatamente uma crítica ao tipo de política que a esquerda promove, que é a chamada política de identidade. O que que isso faz? Fragmenta a sociedade em vários grupos sociais para atender às diversas demandas, especialmente trazer reconhecimento, validação emocional. Então, você tem grupos LGBT, negros, asiáticos, mulheres, latinos, etc, etc, etc. E aí, com essa crítica que ele faz, ele deixou os democratas assim, bem chateados, bem chateados. E aí, ele fala o seguinte, olha só, a política identitária da esquerda se tratava, a princípio, de grandes grupos de pessoas, afro-americanos, mulheres, que buscavam reparar grandes erros históricos se mobilizando e se valendo de nossas instituições políticas para assegurar seus direitos. Mas, nos anos 80, essa política cederá lugar a uma pseudo-política, uma falsa política de autoestima e de autodefinição, cada vez mais estreita e excludente. Hoje, cultivada aonde? Nas faculdades e universidades. Gente, fato, isso aqui, quem está na faculdade, vê isso aqui. Seu principal resultado foi fazer, atenção, foi fazer os jovens se voltarem para a própria interioridade em vez de se abrirem para o mundo exterior. Isso os deixou despreparados para pensar no bem comum e no que deve ser feito, na prática, para assegurá-lo. Especialmente, a difícil e nada glamorosa tarefa de persuadir pessoas muito diferentes de si a participarem de um esforço comum. Aí ele continua falando o seguinte, a atenção passou a se concentrar menos na relação entre nossa identificação com os Estados Unidos como cidadãos democratas e mais na nossa identificação com diferentes grupos sociais dentro do país. A cidadania desapareceu do mapa e as pessoas se puseram a falar em identidade pessoal nos termos do homúnculo interno de uma pessoinha que está ali dentro de você dessa pequena coisa composta de partes matizadas por raça, sexo e gênero. Então, olha só, lembra da definição de política que a gente viu lá com o Johannes Autússios, né? O que ele fala? Que política é a arte de reunir os homens para estabelecer vida social comum cultivá-la e conservá-la. Mas olha só o que o Lila está dizendo aí. Houve um mergulho dentro de si, houve uma preocupação do indivíduo ocidental com o seu próprio estado interior, de modo que isso dificulta pensar em termos de bem comum, pensar em termos coletivos. E isso é agravado com o fato de que, o Jonathan Haidt mostrou, de que o terreno moral, ele está árido para o desenvolvimento de categorias morais que promovem a coesão social. Nesse contexto de individualismo inaudito, que a gente nunca viu na história ocidental, nesse contexto fica difícil reunir os homens para estabelecer vida social comum. Por isso que ele fala que a política identitária, a política de identidade é uma pseudo-política, é uma falsa política. Porque, ao invés de agregar as pessoas, esse tipo de política focada ali em atender demandas de grupos minoritários com identidades específicas promove a divisão, promove a fragmentação da sociedade. Olha só, é claro, Maria Berenice Dias, desembargadora, aposentada, defensora dos direitos LGBTI, ela que criou o termo homoafetividade, quem faz direito aí levanta a mão, com certeza já passou por ela, teve que ler alguma obra, estudar por ela, especialista em direito de família. Olha só o que ela escreve nesse livro aí, homoafetividade e direitos LGBTI. Isso está no livro. Enquanto a homossexualidade for vista como crime, castigo ou pecado, não se está vivendo em um país livre. Gente, olha o que que está dizendo. Enquanto tiver alguém dizendo que a prática homossexual é pecado, a gente não está vivendo em um país livre. Ou seja, a gente não está vivendo em um país livre enquanto tiver crente, enquanto tiver cristão. Porque a gente vai continuar dizendo que é pecado. E aí a gente fica nessa. Eu sou o opressor da liberdade do outro porque eu não valido determinado comportamento e aí para resolver essa situação eu tenho que me submeter a um pensamento contrário do que eu creio. Mas como que isso não é opressão também, ué? E aí esse tipo de pensamento impede o que? Impede que grupos de pessoas muito diferentes, com crenças diferentes, com visões muito diferentes, impede de pensarem no bem comum. A gente tem que criar uma situação realmente pública, realmente civil, em que a gente possa conviver num Estado democrático de direito onde elas usufruam dos seus direitos, das suas liberdades, mas nós também exerçamos os nossos direitos e as nossas liberdades. Que, a meu ver, não foi isso que aconteceu quando o STF que parou a união homoafetiva, a união instável entre homem e mulher, bom, mas isso seria outra aula e a gente não pode falar mal do STF, senão a gente vai preso. Mas eu ia até trazer os votos aqui, os pedacinhos do voto para vocês verem como é que se operou essa equiparação. Mas aí ela vai ficar duas horas. Pois é, eu até pensei em colocar aqui para a gente ver exatamente os argumentos, as fundamentações, mas é exatamente isso que eu vou mostrar agora. Olha só. E aí essa visão individualista do sujeito centrado em si mesmo que pensa o tempo todo nos seus afetos, nos seus sentimentos, no seu bem-estar emocional, isso impactou, claro, a noção de família. Então, veja só o que esse autor brasileiro aí, Ricardo Calderon, se eu não me engano, ele foi citado, inclusive, acho que foi no voto do Celso de Mello, na ADI 4277, quem quiser pesquisar aí. O nome do livro, olha só, princípio, não por acaso, não é surpresa, princípio da afetividade no direito de família. Então, veja só o que ele fala aí, professor de direito, olha só. A percepção da família, preste atenção, a percepção da família como espaço para livre realização pessoal dos seus integrantes é de importância singular, passando a ser descrita como princípio a sua função eudemonista. Não tem a ver com demônio, deixa eu falar para vocês. Eudaimonia é a visão que os gregos tinham de felicidade, de bem supremo, de bem-aventurança, se a gente usar os termos da Bíblia assim. É a felicidade. Então, o que ele está dizendo? Que a família se tornou um lugar para a felicidade, que é o objetivo a felicidade pessoal dos membros. E ele continua falando o seguinte, a família passa a ser reconhecida como relevante esfera privada, vindo a se configurar como espaço para o livre desenvolvimento da personalidade individual. A satisfação é o que justifica a sua permanência, ainda que por um curto período. Então, olha só, com essa visão do homem, de olhar para si mesmo, com essa ênfase nos afetos do sujeito que é o homem sentimental, o homem psicológico, teve que mudar o próprio conceito de família. O conceito de família foi alterado para incluir o valor da afetividade como sendo a característica mais importante no conceito de família. E aí, o que se tornou? Família é um instrumento, isso você vai ver nos livros, família é um instrumento para que o indivíduo encontre realização pessoal, encontre felicidade. Ele só permanece na relação enquanto estiver satisfeito emocionalmente. quando isso não acontecer, ele pode sair da relação. Você vai entender? Aí são os relacionamentos líquidos, o pessoal fala assim, que se desfazem muito facilmente, se desfazem rapidamente. Então, isso foi o que aconteceu no voto lá, da DI4277. Eles definiram família a partir desse fundamento da afetividade. se família é fundada em termos afetivos, então, qualquer relação que tenha afeto, duradoura, etc., é família também. E aí, não por acaso, já está tendo todo o movimento de incluir os animais na relação familiar, porque o dono, que não é chamado de dono, é chamado de tutor, o tutor do bichinho ali, ele tem uma relação de afeto com ele. E o cachorrinho também tem. Então, já tem várias ações, o pessoal se junta lá, união estável, beleza, e aí, compra o cachorrinho, cresce, todo mundo fica, maravilha, beleza, e aí, se separa. Quem vai ficar com o cachorro? Guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada? Guarda compartilhada é um instituto do direito de família aplicado no caso dos cachorrinhos. Por quê? Porque são seres sem-cientes. Não estou falando nada estranho aqui. Bom, é estranho, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, certo? No direito. E, olha só, o conceito de família, por causa dessa mudança de afetividade, se alargou tanto que aí, hoje, por exemplo, tem trisal. O que é isso? Trisal. Dois homens, uma mulher. Uma mulher, um homem. Então, trisal. Moram junto, afeto, etc, etc. Inclusive, teve um caso de que a mulher engravidou e os pais foram os dois. A mãe foi uma. Então, tem isso. E tem também, que é o mais estranho, a família unipessoal. Uma pessoa só. Uma pessoa só morando dentro de casa é família. E é esquisito, porque família, por natureza, é um conceito comunitário. Pressupõe duas pessoas ou mais. Mas, hoje, não. Você tem a família unipessoal. É o sujeito morando sozinho. Por que isso aconteceu? Bom, é, né? Mas isso aconteceu porque um sujeito estava devendo a uma empresa lá. Aconteceu um caso, acho que foi no Sul, não lembro agora. O sujeito estava devendo e aí iam tomar lá o apartamento dele, para poder pagar a dívida. E aí ele trocou a ação, não, não pode. E aí, qual foi o argumento? Não pode, porque o apartamento é bem de família. Ele mora sozinho e aí, tem isso, você não pode dispor dos seus bens se você ficar morando na rua. E aí, o que usaram? Como não tem uma legislação que protege isso, o que eles usaram? Um instituto de direito de família, que, o bem de família, que você não pode dispor ali para você, enfim, como eu falei, morar na rua. E aí, o sujeito morava sozinho e aí, utilizou-se esse instituto para proteger o imóvel do sujeito. E aí, começou a se falar, está vendo? É família também. O sujeito, porque se usou como analogia um instituto de direito de família, então, também é família ali no caso da Unipessoal. Então, isso aí está acontecendo, gente. Está acontecendo. Então, olha só, nós estamos vivendo em uma sociedade marcada por um profundo individualismo. Isso não é só os crentes que estão falando, não é só a Igreja Evangelha que está falando. Tentei mostrar aqui, estudiosos de várias áreas, antropólogos, sociólogos, filósofos, estão percebendo isso. Marcado por um profundo individualismo, concentro cada vez mais ali no sujeito. E aí, essa introversão levou a uma elevação dos sentimentos como valor máximo, como formador da identidade das pessoas. A verdade é o que eu sinto. E aí, por causa disso, o que aconteceu? O mapa moral da sociedade ocidental foi redorado reduzido, foi achatado também em aspectos subjetivos de bem-estar, bem-estar emocional. E isso vai sendo cada vez mais ensinado, cada vez mais popularizado nas universidades, nas escolas, nos meios de comunicação, na cultura pop, com música, com filme, com seriado. Aí a gente vê, por que Netflix tem tantos filmes assim, etc, etc. É porque esse é o ambiente, irmão, é o ambiente que a gente está vivendo. Porque, enfim, então é isso que está acontecendo. Então, você tem cozinha afetiva, quem já viu? Cozinha afetiva, escrita afetiva, não dá tempo de mostrar aqui, mas capitalismo afetivo também, que as interações comerciais agora pressupõem que você não somente adquiram bem, mas que você sinta bem com aquilo que você comprou. Então, tem toda uma preocupação com o seu atendimento ali no estabelecimento comercial, para que você sinta bem, que você tenha uma experiência sensacional, fabulosa, naquele estabelecimento. então, é isso que está acontecendo. A exaltação do afetivo dominando várias outras esferas da cultura. Deu para entender alguma coisa que eu falei aqui? Bom, e daí? Não basta a gente simplesmente olhar para lá e falar analisar a cultura e falar tá bom, é isso aí. E nós? Cidadãos do reino de Deus. Bom, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu não coloquei aí, mas tem um autor chamado David Hall no livro Calvino e Presença Pública, alguma coisa assim. É da cultura cristã. Esqueci o nome. Ele fala o seguinte, como que o calvinismo foi disseminado nos Estados Unidos, quando chegou com o pessoal que saiu da Inglaterra. como que o calvinismo foi disseminado? Por, pelos sermões dos pastores, falando sobre santidade, sobre o evangelho, sobre praticar a palavra de Deus nas diversas esferas que a gente atua, como a gente já vem dizendo aqui, várias aulas. E isso, eu penso que a nossa igreja é muito abençoada, que a gente tem todo domingo a gente está ouvindo sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre praticar a palavra de Deus nas diversas esferas que a gente está. também foi disseminado pelos meios de comunicação, então, jornais, etc., havia toda essa disseminação. Então, você imagina, meios de comunicação, a gente tem acesso hoje, claro, redes sociais, está aí para você promover conteúdo, promover conteúdo, promover conteúdo. e também universidades, pelas universidades que foram fundadas lá nos Estados Unidos, de orientação calvinista. Então, tem alguém na universidade hoje? Levanta a mão, quem está na faculdade? Levanta. Ótimo. Olha. Então, assim, eu estou na faculdade, então, assim, nós, o pessoal que está na faculdade, tem um papel lá para fazer. Você tem que estudar, você tem que meter as caras, você tem que estudar qual é uma visão cristã, como que a sua fé se aplica na área que você estuda, aí, meu irmão, você tem que estudar, você tem que estudar filosofia, você tem que se dedicar para você argumentar, arquitetar ali uma visão de mundo cristã na sua área ali para você também disseminar a palavra de Deus no ambiente acadêmico. Então, ele fala que, esse autor fala que o calvinismo foi disseminado dessas três formas, pelos sermões, pelas faculdades e pelos meios de comunicação. E é interessante que o Francis Schaefer, que foi um teólogo na verdade, ele gostava de ser chamado de evangelista, e era mesmo. Ele é americano, ele é fundador do Labrie, que recebia, ele tinha a casa dele, e aí ele recebia vários jovens, várias pessoas que tinham dúvidas a respeito tanto da fé cristã, como também não estavam conseguindo entender o que aconteceu na cultura. E ele, assim, um tremendo crítico cultural, análise cultural e tal, e ele conseguiu fazer essa conversa entre o cristianismo e a cultura, ali na década de 60. E aí ele fala um negócio interessante, se eu não me engano, no livro A Morte da Razão, como é que as ideias se disseminam na sociedade. Começa na faculdade, começa no mundo das ideias, começa na filosofia, começa por ali, aí depois isso cai para a arte, cai para a comunicação, os meios de comunicação, depois se espalha para a cultura pop, e etc. É assim que funciona, é assim que funciona. Então, essas ideias aqui começaram onde? Começaram na faculdade, começaram na universidade, com pessoas pensando, tentando entender o que é um ser humano, e aí esse negócio foi descendo, foi descendo. E aí chega hoje, em músicas, na Netflix, etc. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas eu quero voltar, e assim, isso não vai mudar de uma hora para outra. Não vai mudar de uma hora para outra. Isso é um impacto que vai levar décadas. Esse é um tema que vai levar décadas para ter alguma mudança. Mas aí eu quero voltar para o texto que a gente leu no início. Olha lá, Jeremias 29. O que a gente pode fazer diante disso? Jeremias, capítulo 29, diante desse ambiente cultural, nessa água que a gente está nadando aí, o que a gente pode fazer? o Jeremias, ele manda uma carta, então, para as pessoas que, atenção, ele manda uma carta para as pessoas que Deus havia exilado na Babilônia. Verso 4, fala aí, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus mandou o pessoal para lá. Deus nos havia mandado para uma terra, para uma cultura com valores, com costumes, com leis diferentes. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus nos colocou nesse momento histórico que a gente está vivendo. Deus nos colocou nessa terra. Deus nos colocou nesse tempo, nessa cultura, com valores, costumes, com leis estranhas. Deus está fazendo uma coisa na história. Nada do que acontece está fora dos planos e do cuidado de Deus. Então, a gente tem que se enxergar como exilados, ou melhor, como peregrinos. O pastor Luciano falou, hoje aqui, essa não é a nossa casa definitiva. Ainda não. Nós não somos aqui debaixo. Nós não somos da cidade dos homens. Nós somos da cidade de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, é claro, a gente não vai encontrar a nossa identidade olhando para dentro de nós mesmos, sendo autênticos, expressando os nossos sentimentos. A gente não vai encontrar. Porque quando a gente olha para dentro, o que a palavra de Deus fala? que o coração humano é o quê? Profundamente depravado, corrupto. Quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente não encontra nada. A gente só encontra pecado, se a gente olha na perspectiva da palavra de Deus. Para onde a gente tem que olhar para a gente encontrar a nossa identidade? A gente tem que olhar para Jesus. A gente olha para Jesus, a gente olha para o nosso rei e nós encontramos a nossa identidade nele. E aí, todos os nossos afetos, todos os nossos sentimentos, as nossas vontades, inclusive a nossa racionalidade, vão ser moldadas de acordo com o caráter de Deus. Só que, ao mesmo tempo, Deus é... Então, Deus está fazendo isso na história, Deus nos colocou aqui e, ao mesmo tempo, Deus ordena que nós façamos algumas coisas aqui. E o que eu acho belíssimo nesse texto aqui é que não são coisas grandiosas. Não são coisas assim, mirabolantes. Não é ter domínio, não é promover uma revolução cultural. O que Deus manda que a gente faça? São coisas cotidianas. Coisas que, à primeira vista, não tem muito impacto, mas que são coisas fundamentais. É você ter onde morar, é você ter uma casa, é você trabalhar e aproveitar o fruto do seu trabalho, é você casar e ter filhos. E Deus fala também que nós devemos buscar a paz da cidade e orar por ela. E aí, Calvino fala o seguinte, que isso certamente envolve o fato de os judeus suportarem pacientemente o castigo imposto sobre eles, mas também para que sejam súditos fiéis de seu conquistador. Ele não apenas os proíbe de serem sediciosos, mas ele deseja que obedeçam de coração para que Deus seja uma testemunha de sua sujeição e obediência voluntárias. Os judeus deveriam fazer o que pudessem, esforçassem ao máximo para que nenhum dano pudesse acontecer à monarquia babilônica. Como é que cidadãos do reino de Deus convivem na cidade dos homens? Convivência harmônica na cultura. E isso não significa absorver tudo o que a cultura promove. Lembra que Daniel estava na Babilônia e ele rejeitou as idolatrias aquilo que feria a palavra de Deus. O cidadão do reino de Deus convive de forma pacífica na cidade dos homens. Isso aí a gente lembra da aula passada ali das virtudes, das bem-aventuranças. Então veja só, irmãos, em uma cultura que está cada vez mais individualista, em que as pessoas buscam a felicidade própria que não tem compromisso nos relacionamentos que vivem nessa busca incessante por validação, por paz interior, em que até mesmo a moralidade está defeituosa, é muito difícil num contexto desse elas mesmas saírem dessa situação como se se levantando, puxando pelos próprios cabelos. É muito difícil. Por isso, nós, os crentes, como o Van Prinsley falou no início, nós estamos numa posição privilegiada para poder mostrar para o mundo, para mostrar fidelidade a Deus, para mostrar que o caminho de Jesus é muito melhor. Pense, por exemplo, em como numa sociedade em que os relacionamentos estão frouxos, estão líquidos, o impacto de você falar que é casado há 10, 15 anos e que tem dois, três filhos. os crentes isso é estranho, quando Michelle estava grávida, está me vendo aí que ela não está hoje, quando Michelle estava grávida, é o primeiro filho? Não, é o terceiro, tem coragem, que coragem, eles são corajosos. Irmãos, não é, a gente é medroso, a gente se irrita, a gente reclama, não tem nada a ver com coragem, é obediência, é satisfação, contentamento com a benção de Deus. essa noção de família, dessa família estruturada, durável, etc., está se tornando incompreensível na sociedade atual. Você fala que você está casado com a mesma pessoa há 10, 15 anos, uau, que coisa impressionante e tal. Então, olha só, em uma sociedade que está anêmica de virtudes morais, você mostrar a fidelidade a Deus, mostrar a firmeza de caráter, mostrar compromisso, mostrar dedicação ao trabalho, mostrar cuidado com a sua família, obedecer as leis, obedecer e respeitar as autoridades, ter contentamento nessas coisas, contentamento, transmitir os valores do reino, como a gente vem falando aqui, isso já são ações contraculturais, já são ações contraculturais. Você está sendo um luzeiro em meio às trevas. A sua família, você no seu trabalho, na faculdade, a nossa igreja se torna comunicadora de valores que a sociedade está precisando redescobrir. Está precisando redescobrir. Como eu falei nas aulas passadas, a política reformada é assim, ela é cotidiana, ela é concreta, ela é demonstrada em, nesses pequenos atos de fidelidade a Deus. Os tempos podem mudar, irmãos, mais a gente permanece firme na palavra de Deus. Amém? Vamos orar e depois quem quiser fazer pergunta pode fazer. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela Tua palavra e eu te peço Deus que o Senhor nos torne fiéis, obedientes à Tua palavra, que nós de fato sejamos sal e sejamos luz nesse mundo que está carente de um tempero, carente de uma luz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguém tem pergunta? Ixi, estou com o segundo sinal. Não, brincadeira. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Diga. Só gostaria de pontuar que diante desse contexto que nós estamos de uma sociedade fluida, com os relacionamentos cada vez mais egoístas e individualizados, como ele se reflete também nas nossas igrejas. Como nós estamos perdendo a comunhão de uns para com os outros, de saber mais da necessidade um do outro. E isso de uma forma inconsciente, porque é assim que a cultura também vai sendo formada em nós. E isso tem me feito refletir sobre o papel da nossa igreja hoje no acolhimento uns dos outros, para que nós também tenhamos esse alerta. Como é que eu estou me relacionando com o meu irmão? Eu estou sendo individualista? Eu não quero saber da vida do outro? Eu não quero conviver com o outro? Por quê? Então, de uma forma indireta, nós estamos também sendo afetados por estarmos convivendo nesse contexto. Só um alerta para nós refletirmos. Se a pregação não me serve, não me satisfaz, esse pastor não me agrada, estou fora, vou atrás de um outro que fale as verdades que eu gostaria de ouvir. Então, isso é um alerta para nós. Influência do contexto que nós estamos inseridos nesta sociedade fluida. Exatamente. Então, a gente começa a adotar esses pensamentos individualistas, a gente começa a focar muito na nossa liberdade e aí a gente perde a noção de que nós fizemos o que nós crianças. Então,